Pela primeira, primeira vez que aqui canto Para quem veio à cantonia Que o Divino e Espírito Santo a todos faça companhia Boa noite a quem veio à cantonia Ouvir o nosso cantar Que São Pedro e Maria Venha para a terra, abençoar Para todos que aqui estão Porque São Pedro e Suas Amigas Peço a Deus inspiração Para vos dar boas cantigas As tuas cantigas são lindas Todas cheias de poesia E agora doutem as boas-vindas Em Visa Nossa, vem-se então Escuta o que me estás a dizer Nesta noite de alegria E para mim é um prazer E a tua freguesia É uma muita graça trai Digo a todos agora Que ela recebe sempre bem Aqueles que vai fora No meu cantar Com mais talento Sem eu recuar atrás Obrigado pelo agradecimento Querido Mano Pelo na face Tu és um bom companheiro Não te dou-me Não te dou-me nenhum conselho Não te dou-me nenhum conselho Dê-me luz O vinho de cheiro E aquele bem O meu verdeiro Escuta-me Oh companheiro Para que fique Que é incomum Quem bebe o vosso O vinho de cheiro Não quer beber Mais de nenhum Tu tens uma Boca fina Por isso Sofri Esse empanho E ainda Tens-o Uma persinha Para quem quiser Tomar banho Não te levo Eu não tenho Eu vou atacar O meu Não te levo Nem vim para Nem vim para Te criticar Nem vim para Mas para Te tomar banho É para quem sabe De nadar Eu não te deixou Eu não tenho Eu não tenho Eu vou atacar Agora neste segundo Mesmo que não pisai Vais nadar Eu não te deixou E eu não vou O tempo sem ti em mim Tu é profundo Não quero ser pioneiro Se não me ver Chazir ao fundo Isso é de um bom companheiro Vês que traz educação Dizes aquilo o que é preciso E vamos dois na mesma embarcação Cantarola ou improviso Por isso é que canto a teu lado Não quero ser indiferente Nasci e fui educado Para respeitar toda a gente Assim não há quem te trave Cantas com dignidade E peres que entrou Tão bem afim Porque eu tenho amizade Daquele que tem por mim Tu não tens ideia torta É jovem boa A primavera A primavera Não deixava a minha porta Porque é uma amizade Não vim para dar castigo Vim para ter entrado e saída E se tu quiseres um amigo Tens para o resto Tens para o resto da vida Tens para o resto da vida Tens para o resto da vida Quando vai a primavera No tronco tem a raiz E quando há uma amizade E quando há uma amizade Sincera Esta vida é mais feliz Eu dizer-te isto quis E faz parte do meu sentir Não me deixas na raiz Eu até posso cair Eu canto a qualquer pessoa Desde o sul até o norte És como uma bela croa Que veste veia Saúde e sorte É uma raiz É uma raiz que não cai à toa Porque ainda está bem forte Eu às vezes eu canto a boa Para filho O pai e mãe Minha rima Não é uma raiz que não cai à toa Não é uma raiz que não cai à toa Não é uma raiz que não cai à toa Para que fique em comum 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 E sem dar e receber O que seja amado Para que fique em comum O teu cantar é necessário Para todos que aqui estão Para todos que aqui estão Eu não vou ao teu contrário Não te tiro Não te tiro A razão E que Jesus No Sacrário Seja a tua proteção Abre-te O meu regaço Fale-te reu Cantando O meu regaço ábio Aapel O meu regaço Canto O meu regaço O calent funcionamento E o meu regaço Não te göra O meu regaço , Para o meu regaço Pag raro E um pedaço do meu cansado do coração. Na mesma ocasião Pra mim não és indiferente As coisas são como são És fino és inteligente Levo um pedaço do teu coração Para guardar eternamente Cantamos nossas orações Fomos ao quaderno mesma vertente Para guardar eternamente E a nesta azul Um pedaço do outro Que se cante e que se sente E hoje não ouço Cus corações Vou celebrar eternamente Já que Cantastes A minha beira Com brigo e com qualidade Levá-nos na brincadeira Levá-nos na brincadeira Honrado por não há necessidade E em lugares de estandeira Que se tome uma amizade E em lugares de estandeira